Autores Espíritas Clássicos com Evangelhos Apócrifos Passagem da bem-aventurada Virgem Maria Narração erroneamente atribuída a José de Arimateia Capítulo 1 Dentre as muitas coisas que a mãe perguntou ao seu filho durante aquele tempo que precedeu a paixão do Senhor, figura referente à sua passagem, sobre a qual começou a perguntar-lhe nestes termos, o caríssimo filho, rogo a tua santidade que, quando chegue o momento que minha alma tenha de sair do corpo, me faça saber com três dias de antecedência, e então tu, querido filho, encarrega-te dela na companhia de teus anjos. Capítulo 2 Ele, de sua parte, acolheu a súplica de sua querida mãe e disse-lhe, o habitação e templo de Deus vivo, homem bendita, o rainha de todos os santos e bendita entre todas as mulheres, como sabes, antes de me carregares em teu seio guardei-te continuamente e te alimentei com meu manjar angélico, como irei abandonar-te depois de me haveres gestado e alimentado, depois de me haveres levado na fuga ao Egito e haveres sofrido por mim tantas angústias, fica sabendo, então, que meus anjos sempre te guardaram e te seguirão guardando até o momento da tua passagem. Mas, após ter sofrido pelos homens conforme o que está escrito e depois de haver ressuscitado ao terceiro dia e subido ao céu ao final dos quarenta dias, quando me vires vir ao teu encontro na companhia dos anjos e dos arcanjos, dos santos, das virgens e de meus discípulos, podes estar certa então de que chegou o momento em que tua alma será separada de teu corpo e transportada por mim ao céu, onde nunca experimentarás a mínima tribulação ou angústia. Capítulo 3 Então ela viu-se inundada de gozo e de glória, beijou os pés de seu filho e abençoou o Criador do céu e da terra, por haver-lhe destinado semelhante dono através de Jesus Cristo, seu filho. Capítulo 4 Durante o segundo ano a partir da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, a beatíssima Virgem Maria costumava entregar-se a sítua e constantemente a oração de noite de dia. Na antevéspera de sua morte recebeu a visita de um anjo do Senhor, o qual saudou-a dizendo, Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, por sua vez, respondeu, graças sejam dadas a Deus. Ele tomou novamente a palavra para dizer-lhe, recebe esta palma que te foi prometida pelo Senhor. Ela, então, transbordante de gozo e de gratidão para com Deus, tomou das mãos do anjo a palma que lhe havia sido enviada. E o anjo do Senhor disse-lhe, daqui a três dias terá lugar a tua ascensão. Ao que ela replicou, graças sejam dadas a Deus. Capítulo 5 Chamou então José de Arimatéia e os outros discípulos do Senhor. E quando eles estavam reunidos, assim como seus próprios conhecimentos e mais chegados, anunciou a todos a sua eminente passagem. Depois a bem-aventurada Maria seu se enfeitou-se como uma rainha e ficou esperando a chegada do seu filho, conforme ele lhe havia prometido. E rogou a todos os seus parentes que zelassem por ela e lhe proporcionassem, alguma, distração. Tinha ao seu lado três virgens, Séfora, Abigail e Israel. Mas os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo estavam já nessa época dispersos pelo mundo inteiro para evangelizar o povo de Deus. Capítulo 6 Naquele momento, era então a hora terceira, enquanto a rainha Maria estava em seus aposentos, produziram-se grandes trovões, chuvas, relâmpagos, perturbações e terremotos. O apóstolo evangelista João foi transportado de Efeso, entrou no quarto onde se encontrava a bem-aventurada Virgem Maria e saudou-a com estas palavras, Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela por sua vez respondeu, graças sejam dadas a Deus. E, levantando-se, deu um beijo em João. Depois disse-lhe, o queridíssimo filho, porque me abandonaste durante tanto tempo e não te importaste com o encargo que te deu o teu mestre com relação à minha custódia, como te ordenou enquanto estava dependurado na cruz. Ele, então, caindo de joelhos, pôs-se a pedir-lhe perdão. E a bem-aventurada Virgem Maria abençoou-o e beijou-o novamente. Capítulo 7 Quando se dispunha a perguntar-lhe de onde vinha e por que razão se havia apresentado em Jerusalém, eis que, de repente, todos os discípulos do Senhor, exceto Tomé, o chamado de Ídimo, foram levados numa nuvem até a porta dos aposentos onde estava a bem-aventurada Virgem Maria. Então, pararam e depois entraram e adoraram a rainha, saudando-a com estas palavras, Deus te salve, Maria, és cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, então, levantou-se, solicitai, inclinando-se, foi beijando-os e deu graças a Deus. Eis aqui os nomes dos discípulos do Senhor que foram levados até lá numa nuvem, João o Evangelista e seu irmão Tiago, Pedro e Paulo, André, Felipe, Lucas, Barnabé, Bartolomeu e Mateus, Matias, apelidado o Justo, Simão Cananeu, Judas e seu irmão, Nicodemus e Marcimiano e, finalmente, muitos outros que não é possível contar. Capítulo 8 Então A bem-aventurada Virgem Maria disse aos seus irmãos, a que se deve terem todos vindo a Jerusalém. Pedro assim respondeu, tu nos perguntas, sendo que era a ti nós deveríamos perguntar, por mim tenho certeza que nenhum de nós conhece a razão pela qual apresentamos-nos aqui tão velozmente. Estava em Antioquia e agora encontro-me aqui. E todos foram indicando o lugar onde haviam estado naquele dia, ficando surpreendidos e cheios de admiração por se verem ali presentes ao escutar tais relatos. Capítulo 9 A bem-aventurada Virgem Maria disse-lhes, antes de meu filho sofrer a paixão, eu roguei que tanto ele quanto vós todos assistisseis a minha morte, e essa graça foi-me otorgada. Por isso sabereis que amanhã terá lugar a minha passagem. Vigiai e orai comigo para que, quando o Senhor venha encarregar-se da minha alma, vos enconde vilando, então empenharam sua palavra de que permaneceriam vigilantes. E passaram toda noite em vigília e em adoração, entoando salmos e cantando hinos, acompanhados de grandes luzes. Chegando o domingo, e a hora terceira, Cristo desceu acompanhado de uma multidão de anjos, da mesma maneira que havia descido o Espírito Santo sobre os apóstolos numa nuvem, e recebeu a alma de sua querida mãe, enquanto os anjos entoavam aquela passagem do Cântico dos Cânticos na qual o Senhor diz, como lírio entre espinhos, assim minha amiga entre as filhas, sobreveio tal resplendor e um perfume tão suave, que todos os presentes caíram sobre seus rostos, da mesma maneira que os apóstolos caíram quando Cristo transfigurou-se na presença deles em tabor, e durante hora e meia ninguém foi capaz de levantar-se. Capítulo 10 No momento, porém, em que o resplendor começou a afastar-se, iniciou-se a assunção ao céu da alma da bem-aventurada Virgem Maria entre Salmo Dias, Inus e os ecos do Cântico dos Cânico, e quando a nuvem começou a elevar-se, a terra inteira sofreu um estremecimento e no mesmo instante todos os habitantes de Jerusalém puderam aperceber-se claramente da morte da Santa Maria. Capítulo 11 Mas foi naquele mesmo instante que Satan penetrou no seu interior, e então os demônios puseram-se a pensar o que fariam com o corpo de Maria. Apetrecharam-se armas para tear fogo ao cadáver e matar os apóstolos, pois pensavam que ela havia sido a causa da dispersão de Israel, que sobreviera pelos seus próprios pecados e pela conspiração dos gentios. Mas foram atacados de cegueira e vieram a dar com a cabeça contra os muros e entre si. Capítulo 12 Então os apóstolos, atraídos pela enorme claridade, levantaram-se ao compasso da Salmo Dias e iniciou-se a passagem do santo cadáver do monte de Sião até o vale de Josafá. Porém, ao chegar à metade do caminho, eis que certo judeu de nome Rubem veio ter com eles, pretendendo jogar o féretro ao chão, juntamente com o cadáver da bem-aventurada Virgem Maria. Imediatamente suas mãos tomaram-se secas até o cotovelo, e, por bem ou por mal, teve de ir até o vale de Josafá chorando e soluçando ao ver que suas mãos se haviam tomado rígidas e coladas ao féretro e que não era capaz de atraí-las de novo para junto de si. Capítulo 13 Depois rogou aos apóstolos que através de suas orações obtivessem de volta a sua saúde e ele farcia cristão. Então eles puseram-no de joelhos e rogaram ao Senhor que o libertasse. No mesmo instante, deu-se a sua cura e ele pôs-se a dar graças a Deus e beijar os pés da rainha e de todos os santos e acóstolos. Foi imediatamente batizado naquele lugar e começou a pregar em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14 Depois os apóstolos depositaram o cadáver no sepulcro com todas as honras e puseram-se a chorar e a cantar, dado o excessivo amor e doçura que sentiam. De imediato viram-se circundados por uma luz celestial e caíram prostrados, enquanto o santo cadáver era levado aos céus pelas mãos dos anjos. Capítulo 15 Então o afortunadíssimo Tomé sentiu-se repentinamente transportado até o Monte das Oliveiras e, ao ver que o bem-aventurado corpo dirigia-se aos céus, começou a gritar dizendo, O Santa Mãe, Mãe Bendita, Mãe Imaculada, se aos teus olhos encontrei a graça, já que me é dado o privilégio de contemplar-te, alegre o teu servo, pois estás a caminho do céu e no mesmo instante. A faixa com que os apóstolos haviam singido o corpo santíssimo foi arremessada do alto ao bem-aventurado Tomé, que, ao recebê-la entre suas mãos, beijou-a e, dando graças a Deus, retomou ao vale de Josafá. Capítulo 16 E encontrou todos os apóstolos e uma grande multidão em atitude de golpear-se os peitos, surpreendidos como estavam pelo resplendor que haviam visto. E, depois de haverem cumprimentado e dado um beijo de paz entre si, o bem-aventurado Pedro dirigiu-se a ele nestes termos, na verdade sempre foste teimoso e incrédulo e talvez pela tua incredulidade o Senhor achou por bem conceder-te a graça de assistires conosco ao enterro da mãe do Salvador. Ele respondeu golpeando-se o peito, eu o sei e estou firmemente convencido disto, sempre fui um homem perverso e incrédulo, peço, pois, perdão a todos pela minha contumácia e incredulidade. E todos puseram-se a orar por ele. Capítulo 17 O bem-aventurado Tomé perguntou então, onde colocastes o seu corpo? Eles indicaram o sepulcro com o dedo, mas ele replicou, não, ali não está esse corpo que é chamado Santíssimo. Ao que replicou o bem-aventurado Pedro, numa outra vez já nos negaste crédito sobre a ressurreição de nosso Mestre Senhor, se não te fosse dada a oportunidade de ver e apalpar com teus dedos. Como irás crer agora que o santo cadáver encontrasse ali? Ele, por sua vez, insistia dizendo, não está aqui. Então, engolherizados, aproximaram-se do sepulcro, que havia sido recém-escavado na rocha, e afastaram a pedra, mas não encontraram o cadáver, fato que os deixou sem saber o que dizerem ao ver-se vencidos pelas palavras de Tomé. Capítulo 18 Depois o bem-aventurado Tomé pôs-se a contar-lhes como se encontrava celebrando a missa na Índia. Estava ainda vestido com os paramentos sacerdotais, quando, ignorando a palavra de Deus, viu-se transportado ao Monte das Oliveiras e teve a oportunidade de ver o corpo santíssimo da bem-aventurada Virgem Maria que subia ao céu, e gogou-lhe que lhe otorgasse uma benção. Ela escutou sua pressa e atirou-lhe a faixa com a qual estava cingida. Então ele mostrou a faixa a todos. Capítulo 19 Os apóstolos, ao verem a faixa que eles mesmos haviam colocado, deram glória a Deus e pediram perdão ao bem-aventurado Tomé. Movidos pela benção que lhe havia sido dada pela bem-aventurada Virgem Maria e pelo privilégio de ter contemplado seu santíssimo corpo subir aos céus, então o bem-aventurado Tomé abençoou os dizendo, sim, tais que bom e agradável é o fato de os irmãos poderem viver unidos entre si. Capítulo 20 A mesma nuvem que os havia trazido levou cada um de volta ao seu respectivo lugar, de forma análoga ao que havia acontecido com Felipe quando batizou o Eunuco, como se lê nos atos dos apóstolos, e com o profeta Abacuque, quando levou comida a Daniel, que se encontrava na cova dos leões, e no mesmo instante retomou a Jubeia, de idêntica maneira também os apóstolos foram rapidamente devolvidos ao lugar onde se encontravam antes para evangelizar o povo de Deus. Capítulo 21 E não há nada de estranho que opere tais maravilhas Quem entrou e saiu de uma virgem deixando seu signo em seu seio, quem penetrou no lugar onde estavam os apóstolos através de portas fechadas, quem fez os surdos ouvirem, quem ressuscitou os mortos, quem purificou os leprosos, quem deu visão aos cegos e fez enfim, muitos outros milagres. Não há nenhuma razão para duvidar desta crença. Eu sou José, aquele que depositou o corpo do Senhor no seu sepulcro e o viu ressuscitar, que guardou continuamente seu sacrosanto templo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, antes e depois da ascensão do Senhor, que, finalmente, escreveu no papel e no coração as palavras que saíram da boca de Deus e modo como chegaram a realizar seus acontecimentos acima consignados. E deu a conhecer a todos, judeus ou gentios, o que seus olhos viram e seus ouvidos ouviram, e não deixará de pregar enquanto viver. Roguemos insistentemente aquela cuja ascensão é hoje venerada e honrada por todo o mundo que se lembre de nós nos céus diante de seu pedosíssimo Filho, a quem são devidos louvores e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Fim.